Mais uma com selo de qualidade, Aurivan CDs, o canal das novidades. Salve, salve, rapaziada, por aqui na voz, MC Assis, From Brasil, o velhinho, meu parceiro, DJ, Otávio Mix, gravando o CD da Caixinha, Inimigas do Fim, ai, tu sabe, né? E também tem ela, Caixinha Vigarista. Eu, Otávio Mix, aperta o play, bora endoidar, porque a partir de agora, bora pirar! Olha a pegada do DJ! Chachau! Vidação! Vidação, 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 vidação! Como é que é? Como é que é? Como é que é, Aninho? Vidação, não que eu quero ver! Viva! Isso é melodia pra tu curtir assim, bai! Essa é a minha ao vivo! Caixinha, Inimigas do Fim! Caixinha, Vigarista! E aí, tá preparado pra dançar? A gente não sabe, Inimigas do Fim! Jair, 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 Jair! Tinha, 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 Tinha! Vem, 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 vem! Caixinha, Vigarista, proprietário! Tá ali, Júlin! E aí, assim, não! Como é que é DJ? Como é que é DJ? É isso que eu falo, meu irmão É isso que eu falo, meu filho É isso que eu falo É isso que eu falo Melodias, só eu senti Isso é serial vivo, sabe de quem, né? Caixinha e miga do fim Caixinha e miga ali Já sou eslote O Tony tá aqui Preparar tudo Vambora sacudir Pagou e tá louco Precisa de sorte O Tony tá aqui Juntos Já sou eslote Quero ver Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Magique E dança E dança Um, dois, três, bora Olha a pegada então Aonde ele chega Ela contagia O proprietário Eslote Batou o nome dela É Pia, pai Tu sabe, né, pai E dá-lhe Dona Pia Cor… Fim As longas eu Eric As longas eu tenho Deus, eu tenho Deus I have a sign For you As longas eu tô vivo, maybe, I'll die For you Won't I be with you Wish I could keep you É Tornho 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 Força vira Inimigas do fim Certo para ficar Olha que coisa louca Coisa bonita Não posso esquecer Caixinha Fringarista Eu tô sabendo que o Johnny tá aí com a patroa Nossa amiga Camila Vai dar certo né Casal permanece unido e assim Inimigas do fim Inimigarista Cuidado concorrência Desça de gracinha Inimigas do fim Vigarista É só caixinha né Batendo forte então Encostar aí sente a pressão Vigarista Toma que 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 Toma Olha a pegadizão! Eu tô sabendo Meu parceiro Eduardo Na Caixinha incomoda Com sua esposa na vela Com a gente aí então Vamos lá! Olha o som da carreira Serra, serra Alô, equipe de tsunami Venha só, venha só, venha só Olha a pegadizão! Peep, 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 peep E se ae e se ae e se ae e se ae Dê-me a sua mão e eu vou levar Peep, peep, peep E se ae e se ae e se ae e se ae E ainda sinto o que eu quero, homens! Como é que é? Como é que é? Sou, sou, sou! Sou, sou, sou! Vem pra cá! O bagulho tá louco! Chega pra cá e obedeça! Não posso esquecer! Tio Teta! É o Tio Teta nessa aveira, vai! Tá com a gente aí! Bora! O bagulho tá louco! Vê se der sangue besteira! Não posso esquecer de que, rapaz, até gato não queira! Tá com a gente aí balançando! Todo mundo tá pirando! Nossa, tá vivo! Ele tá tocando! E o velho tá agitando! Tio Teta! 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 Vamos lá, Rubens! Vamos lá, Rubens! Aí tu sabe que é R.I.S, né, pai? O campeonato é o Ricardo, né, pai? Melhor assim que dá, né? Com a piano! Aí tu sabe, né? Já fez lote! E a patroa, a Bia! Ih, meu cincão! E aí, Johnny? A Camila tá aí, né, pai? Contasia é dos patrões A Bia e a Camila, alegria! Vai nessa, menino! Tchau! 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 Tchau, Tchau! 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 Agora eu sigo isso, é pouco papo, vem muita música pra tu dançar, pai É inimigos do Filipe, inimigo Arista Faz isso não, DJ Alô, Jardim, sou Slot A gente tá sabendo que o Gaba tá doidinho ali, rap Jardim, sou Slot, é inimigos do Filipe, né, pai Alô, Johnny Caixinha, Vigarista, então Bora Bora Inimiga do Filipe, 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 inimiga do Filipe Juntou com ela, Vigarista Vincida Toma, 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 toma Agora eu sei, vou te falar Mais uma vez Tata, tata, pera Rapaz, tô sabendo que a Natalha tá endoidando ali, ó Curtindo CD, doce e dupla Inimiga do Filipe, sacudindo aqui pra mim E a Vigarista batendo forte, assim, assim Sacudindo, sacudindo Precisa de sócio Alô, Vigarista Alô, Jardim, sou Slot E aí, então, minha pia Tá por aí, né, vai Vuba Bola do meu parceiro Eduardo Caixinha Incomoda A gente não sei que a patroa é natalha, né, mano? Bola, 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 bola E dali é de calor Bola, 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 bola Música E aí, como é que você tá? Tá bem, né? Tá preparado? Prepara pra dançar Body down, body down, body down Negócio tá começando a vir de amor, né? Papaguinha Mas do sábado não me deu, né? DJ Ortaf Luz E aí, como é que você tá? O bagulho tá louco! Chegou agora! Não posso me esquecer! Revolução sonora! Sexo legal! Inocente é o rumor! O bagulho aqui tá louco! Aqui ninguém fica triste! Não posso me esquecer de quem? Sem limites! Boa! Sacudindo, sacudindo! Tá no jato, tá no jato! E a viga ali está no lato! Tendo pé, tendo pé! Bora, pira! Alô, Octavio Mix! Bota o velho pra gente ainda ainda! Alô, DJ Rosalho Mix! Body down, body down, body down! Música E aí, como é que você tá? Tá bem? Música Vem, vem, um, dois, vem Música É inimiga do fim E a vigarista tá chegando Tudo tá saindo, isso aqui é especial É fim de ano Vidas, vidas Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma E aí, gente, olha o slot Alô, Johnny Olha, pega, velho Olha, pega, 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 pega E aí, gente, olha o slot Vidas, meninas do fim E vingarista Vidas, 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 vidas 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 E aí Vidas Void E caminham O nosso amigo Joeで Falou Eu tenho que Amar também Vai Vai ип Alô Anderson Lá Do Dois grandes para o Brasil, para o mundo O Alonso é meu parceiro, Ed Carlos Caixinha incomoda Alonso a patroa, né pai? O nome dela é Natália Vá, Ê Ê Ê Show Body, Show Vidas! Isso não é melodia não, pai Isso é a pancada A gente vai escutar aqui, ó Caixinha inimiga do fim Caixinha vigarista Ajudou os dois Deu certo Jackson Swatch Inimiga do fim Johnny Caixinha vigarista E aí Como é que você tá? Tá bem? E dança E dança O grave se balança E dança A gente mal começou, né? Povo e doido Eu tô sabendo Eu tô sabendo O cara tá aqui Alô, Nick Slot Batando pra sacudir, né, pai? Fazendo a festa Chega pra cá, então Já tô Slot Esse aqui é um pobre Pacho que b Oscar Esse aqui é parceiro então Lindo Cintas Toma que 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 a 50 e Mario Toma que toma que 탑 Toma que Toma que toma que na roupa We stay up till the sun goes down We get lost, get it back, get it back, get it back The sun goes down The sun goes down All your big ass out on that time I'm feeling so strong for the light I'm feeling so strong for the light I'm feeling so strong for the light I feel so, so We stay up till the sun goes down We lost in the thin time stars We die So, so, so We stay up till the sun goes down Get up and down, move on Half-care, rapaz So, so, so So, so So, so So, so So, so Vai, tu escutou uma música dessa, né, pai? Vai, tu indóida. Enemigas do fim. Ainda assim, então. Olha a pegada, hein? Ih, nossa. Bagulho aqui tá louco. A mochada alegre não fica triste. Quem tá pancando, quem é? Otávio Mix. DJ, Otávio Mix. Venezão, 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 Venezão. Venezão, tá pirando, tá pirando, tá pirando. Zatso, é zato. E aí, Johnny. Tá por aí, mãe. In control and all the time. I'm riding top. I'm way out of my job. I gotta show her what I'm feeling inside. I am flying to get it. Flying to fly. If there's something I'll return to the imagination. I got into her life at a bad time. She's been dancing to that, once too many. One, two, three. Like a kid in a teddy bear. Like a leaf blowing in the air. Could you carry me? Could you carry me? Like a flag after a war. When you're gone and when you're first born. Could you carry me? Could you carry me? Cause I don't know how we, how we got so far. You and me. Almost like there's no search between us. Us. Someone needs to know. Could you carry me? Back into your heart again. Could you carry me? Right into your distant hands. Could you carry me? Right back where we started from. Could you carry me? Right back where we got so far. Quero ver câmera, você pira Inimiga do fim, você compara, fica Seu carilho balançando, todo mundo tá pirando É DJ, para e enganando Vem Como é que é isso aí? A gente já sabe, né? Caixinha, inimiga do fim A gente não want to breathe Maybe you need somewhere To think about your meat Even though I'm starting I gotta set you free Hope you find some peace Where in the hell let you leave A minha pen e corta do time A gente já sabe Toma que 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 tomada I said you've been gone, I've been always thinking I'm falling apart while I'm drinking Hope you call, hope you stay said you need É DJ, vem, é DJ, vem, é DJ, ó E dança E bem E dança Você também Bora Aloysio Júnior Prancete Tá com a gente aí E aí Como é que cê já tá bem né vai Tá preparado pra dançar Tá preparado pra agitar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha a pegada do DJ Zatuz é lá, vamos lá, vamos lá Zatuz é lá, vamos lá, vamos lá E aí tu sabe né Caixinha inimiga do fim A gente sabe que nosso amigo Ed Carlos tá por aí Caixinha incomoda Boa lozão pra nossa padroa, nossa amiga Natália Aí chegou agora né Boa lozão pro Bruno Carretinha evolução sonora Sacudinho, 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 sacudinho Tá contigo, tá contigo, tá contigo, tá contigo, tá contigo Vai, DJ Faz isso não, DJ Quer acabar comigo Boa lozão pro Bruno Pera só, pera só, pera só, pera só E aí Mas tu sabe né CD ao vivo sabe de quem Em doze dupla Inimiga do fim E caixinha Vigarista E dança Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Inimiga do fim Já ficaria isso Quatro Doce Doce E da cita, homo Luz Set E da cita, homo Hey meni Every night you play me something sweet And when I'm down you always change the key I need you now my heart has lost the beat And I'm counting on your love day met me Revoking you's a reason just to smile Vidação! Vai que eu sabe, né? Caixinha é inimiga do filho E Caixinha é vingarista Inimiga do filho é dele, Jackson Jorge Vingarista! É o Johnny! É o Johnny! Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma então Quero ver, quero ver Coça pira É menino! Otávio Mitz! Bora! Música Música Corby E aí? Música 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 E eu te deixo lá E eu te deixo lá É, é, é pra dançar É, é, é pra agitar É, é, é pra balançar Inimiga do fim Secou para ficar A igreja que é a vingarista Só peça no lugar, Ninho Eu sinto minhas canções Toda noite eu te encontro Nas estrelas Pra dançar nossa canção Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver E aí, como é que você tá, tá bem? De agosto, cê já sabia Que ia levar meu coração E aí, papão, a minha Tá por aí, tá Quero ver, quero ver, quero ver Sempre estar em mim Aí tu sabe, ele é Diz que a história não acabou Depois do universo Existe o nosso amor Deixa não poder ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo Só além da nossa dimensão E eu te vejo lá Quero ver, quero ver Vou cê pira Inimiga do fim Secou para ficar Vem com a gente agora Batendo forte em coisa bonita Inimiga do fim E a caixinha Ligarista Ligarista Toma aqui, 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 toma O homem é bom, menino! Tô sabendo que o Anderson de Liria tá por aí, tá vendo todas. Curtindo o CD, sabe de quem, né? Caixinha inimiga do V. E Vigarias também! Vem, 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 vem. Valeu, meu parceiro Bruno! Carretinha! Evolução sona! Carretinha Mac Mac, tá com a gente aí também Alô, alô, tio Teta, tá sabendo Alô, tio Teta, tá sabendo Vai botar louco Não se enganem Olha os amigos da X-Snobem Toma e toma, e toma, e toma, e toma, e toma então Vamos lá, pega a Vumorgana, tá com a gente Vamos lá, pega a Vumorgana 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 Vamos lá Vamos lá, pega a Vumorgana Vamos lá, pega a Vumorgana Vumorgana Vamos lá, pega a Vumorgana Vumorgana Vale a Vumorgana Vamos lá, pega a Vumorgana Valeu! Valeu!